E agora está na hora da nossa luta Da cidade de Belo Horizonte, da escola Cícero Tim, pesando 64 quilos, senhoras e senhores, José Adetolidora! E agora está na hora da nossa luta, da escola Cícero Tim, pesando 64 quilos, senhoras e senhores, da escola Cícero Tim, pesando 64 quilos, senhoras e senhores, E agora está na hora da nossa luta, da escola Cícero Tim, pesando 64 quilos, senhoras e senhores, E agora está na hora da nossa luta, e agora está na hora da nossa luta, Primeiro round 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 Primeiro 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 round Primeiro 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 Primeiro